Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Márcio Fernandes e se você nunca curtiu, nunca compartilhou o nosso conteúdo, seja muito bem-vindo. Você está chegando agora, já se inscreve nesse canal, a gente se chama Diário do Salão, porque aqui eu compartilho um pouquinho do dia a dia de salão, todas as coisas que passam diante de salão, eu sempre estou compartilhando os cinco pilares que todo profissional precisa saber. Pilar número um. Não se conquista cliente, esse é o pilar número um que todo cabeleireiro precisa saber. Não se conquista cliente com promoção. Então pessoal, esse não se conquista cliente com promoção, ele é o seguinte, você coloca a promoção e aceitar que aquele cliente que já faz com você, ele vai sempre no dia da promoção. Você tem que especificar para aqueles, para os atuais clientes, que as suas promoções, elas são para novos clientes, tá? E não se atentar e deixar aquele cliente estar fazendo promoção, 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 senão o seu salão não vai crescer, tá certo? Então o primeiro pilar que você precisa saber aí é que não se conquista cliente com promoção, porque senão aquele cliente vai ficar fazendo os cabelos com você em dias de promoção e você não vai conseguir abrir a agenda para novos clientes. Então a promoção, ela não conquista o cliente. Segundo pilar pessoal, o nosso segundo pilar de hoje é que todo cabeleireiro precisa saber o mínimo de conhecimento. Ele precisa saber cortar, escovar, tratar, alisar ou relaxar e descolorir. Então ele precisa saber dessas cinco regrinhas aí, tá? Ele precisa saber o mínimo de atendimento possível, porque o que eu mais vejo nos meus treinamentos hoje, nos cursos que eu presencio, né? E nos cursos a qual eu estou presente, ministrando, é que a galera, elas estão se atentando a uma coisa só e esquecendo das outras. E lembrando que, gente, o cliente ele não corta cabelo todo dia. Já começa por aí. Segundo, o cliente não faz uma química todo dia. Então eu tenho que conquistar um novo cliente. Terceiro, o cliente ele sempre muda de profissional. Então se você não sabe fazer um determinado serviço, um determinado procedimento, esse cliente ele vai acabar te trocando pela lei da inércia. Então ele vai te trocar para um local que é mais completo, você tá entendendo? Todo cabeleireiro ele precisa saber o mínimo dos serviços usuais de um salão para que ele possa oferecer um atendimento perfeito. Terceiro pilar, minha gente. Terceiro pilar. Meus meninos, minhas meninas, vamos ficar muito atentos nisso aí, hein? O terceiro pilar aqui que a gente tá falando agora, que a gente vai falar, é que você nunca deve falar mal do seu cliente que saiu com o cliente atual. É verdade. Mas acontece, acontece muito. E às vezes você comenta na maldade, às vezes você faz um comentário desnecessário na maldade e isso acaba acarretando uma coisa muito grande no seu salão e acaba virando a lei da fofoca. Quarto pilar, meus amores. Quarto pilar. Gente, profissional tem que se atualizar. Tá? Se atualize sempre. Se atualize sempre. Em máximo que você puder, se atualize. Tá? Mas faça coisas centradas, coisas dentro da sua área mesmo. Se eu sou um cabeleireiro, então faça visagismo, faça um curso de design de corte, faça um curso de design de mechas. Não se atente como a grande maioria faz de pegar muita coisa fora do contexto. Eu, por exemplo, eu quis ser clínico geral. Então, eu atendo toda a parte clínica de um salão de beleza. Então, eu sei fazer uma boa depilação com linha, eu sei fazer uma boa sobrancelha, um bom design. Eu fiz o curso de micropigmentação, mas, por ironia, eu não atuei muito no curso de micro. Mas eu sei cortar, eu sei escovar, eu sei lavar, eu sei tratar, eu sei fazer umas boas mechas. Então, pessoal, a gente tem que ficar atento ao que é o ideal pra gente. Então, se isso é ideal pra você, foca naquilo ali que vai ser sucesso. Tá bom? Então, você precisa saber disso. Tem que se atualizar constantemente. O nosso quinto, o nosso quinto pilar, pessoal, eu tô chamando esses tópicos de pilares porque eles são a sustentação de ser um cabeleireiro de sucesso. Como que eu vou ser um cabeleireiro de sucesso? Eu só vou ser um cabeleireiro de sucesso o dia que eu parar de olhar as promoções do vizinho, o preço do vizinho. Ah, mas fulano tá cortando a 12 reais. Fulano sabe o preço das contas deles. Quer dizer, o momento que você não colocar o preço das suas contas pra você vê-las todos os dias não quer dizer que você vai se prostituir, que você vai chegar a um preço menor do que o dele. Não. Você vai calcular todos os seus gastos, você vai calcular todos os produtos que você usa. Você vai ver uma forma de bonificar o teu cliente. Você tem que bonificar o teu cliente com alguma coisa pro teu cliente. Você bonifica mesmo ele, tá? Não embute nada. Não faz... Não fica embutindo as coisas, tá? Não fica embutindo o precinho. Não fica embutindo um real, dois reais daquilo ali no preço atual pra dar uma sensibilidade ao cliente que ele tá ganhando, não. Faça com que ele esteja ganhando mesmo, tá? Atente-se que o seu sucesso ele só vai vir com a perfeição do teu trabalho e do teu atendimento. Gente, tem cliente que a gente precisa demitir? Sim. Tem cliente que a gente precisa demitir. Mas a gente precisa de conquistar cliente todos os dias. O seu sucesso só vai chegar quando você conquistar cliente todos os dias. Tá bom? Não reclame do tempo, não reclame do dia, da hora. Faça uma lista VIP daqueles clientes que não estão vindo e dê uma ligada pra eles. Tá bom? Então, meus amores, se vocês gostaram desse conteúdo, esses foram os cinco pilares do sucesso e um cabeleireiro que ele precisa saber, tá? Na prática mesmo, ele precisa saber disso, porque senão ele não vai dar conta da profissão. A profissão não é fácil, mas com um pouquinho de ajuste a gente consegue chegar lá. E se você gostou desse conteúdo, curte, compartilhe, leve pra aquela tua amiga que precisa saber dos cinco pilares que um cabeleireiro precisa ter, tá bom? Um grande beijo. Eu sou o Márcio Fernandes e esse foi mais um Diário de Salão de hoje. Então, eu vou deixar o Márcio Fernandes e esse foi mais um Diário de Salão de hoje. Então, eu vou deixar o Márcio Fernandes e esse foi mais um Diário de Salão de hoje.